Treinabelo, 20 anos, é da Academia Atual Fitness O seu personal é o Wilson da Silva Nossa segunda candidata, Gabriela Xavier Trinta e um anos, é da Galpão Academia E o personal Fabrício Rollemberg A quarta candidata é a Poliane Freitas A Poliane tem 31 anos, é da Academia Eldorado Fitness E o personal é o Rui Barbosa Quinta candidata, Maura Oliveira A Maura tem 28 anos e o seu personal é o Betão Taioba Nossa próxima candidata, Anicélia Duque A Anicélia tem 27 anos e é da Academia Boy Fit O personal é o Felipe Campos Chama agora a Karine Chaves A Karine tem 20 anos, é da Copa Minha Atlética E o personal é o Júlio César Ferreira E o personal é o Júlio César Ferreira Nossa próxima candidata, Gislaine Maduro A Gislaine tem 34 anos, é da Academia Pro Energia E o personal é o Felipe Ferraz E o personal é o Felipe Ferraz E o personal é o Felipe Ferraz Próxima candidata, Jéssica Marique A Jéssica Marique A Jéssica tem 23 anos, é da Academia Pratique Fitness E o personal é o Cleiton Almeida Próxima candidata, Juliana Costa A Juliana tem 25 anos É da academia Freelife E o personal é o Auro Nossa próxima candidata é a Brenda Heloisa A Brenda tem 19 anos E é da Calpão Academia A personal é a Ludmilla Ludmilla Marçal Nossa próxima Desiane Rodrigues A Desiane tem 26 anos É da academia Visual Fitness E o personal Alexandre Dionísio Próxima candidata é a Dalila Rodrigues A Dalila tem 29 anos É da academia Powerful Gym E o personal é o Emerson Rodrigues Cardoso Próxima candidata é a Camila Cristina A Camila tem 27 anos É da academia BH Fight E o seu personal é o Paulo Márcio Rocha Encerrando a nossa candidata Renata Antunes A Renata tem 30 anos É da academia PhysioFit E o personal Rui Barbosa Então a gente encerrou o nosso desfile de apresentação Vocês conheceram as nossas candidatas